Que duvido, papá, o melhor do velho Quem gosta de velha é cadeira de balanço Ai caramba, que mina maluca Vai chacoalha o espeito, vai chacoalha a ponta Essa é a dancinha e não é macomba Ela é turbinada, ela é popozunda Vai chacoalha o espeito, vai chacoalha a bunda Ela tá doidona, ela tá maluca Vai chacoalha a rebola, empenando a bunda e tal Ai caramba, que mina maluca Vai chacoalha o espeito, vai chacoalha a bunda Essa é a dancinha e não é macomba Ai caramba, que mina maluca Vai chacoalha o espeito, vai chacoalha a bunda Essa é a dancinha e não é macomba Vai chacoalha o espeito, vai chacoalha o espeito, vai chacoalha a ponta Ela tá doidona, ela tá maluca, chacoalha a rebola, empenando a bunda e tal Ai caramba, que mina maluca Vai chacoalha o espeito, vai chacoalha a bunda Essa é a dancinha e não é macomba Ai caramba, que mina maluca Ai caramba, que mina maluca Vai chacoalha o espeito, vai chacoalha a bunda Essa é a dancinha e não é macomba Vixi, grande DJ, o Felipe Melhor no velho Vai, 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 vai